Vem cá macaquinho E aí macaquinho E aí mano Belezeira Pô, só quero tirar uma foto sua só E aí, galera, na cidade de Munhoz É isso aí Família Clube de Esbravadores Olha o macaquinho que a gente encontrou aqui Olha que macaquinho diferente E aí Beleza, filho E aí macaquinho Desce por aí pra gente ver você Olha lá que top Rabinho dele Família Clube de Esbravadores Na cidade de Munhoz Nós estamos aqui perto da pedra do índio, cara Olha lá que top, ó Olha que macaquinho bonito Diferente, cara Olha É isso aí, galera Se você não está inscrito aí no canal Se inscreve aí, ó Só conteúdo top aí pra vocês verem Está aqui na cidade de Munhoz Perto da pedra do índio Perto da pedra do índio A gente viu esse macaquinho passando aqui na estrada, ó Resolvemos parar pra ver ele Diferente, cara É isso aí Valeu, valeu, galera Olha ele lá, galera Indo embora Olha que top Está com medo de mim, mano Olha lá É isso aí, galera Olha lá o macaquinho lá Natureza plena Valeu, valeu